Vamos lá, molecote! Hoje é dia, passa perfuminho. Ih, acabou, rapaz. Se você não sabe o que fazer em situações como essa, faz com eu. Usa o banheiro, dá a descarga, faz o que tem que fazer. E vem aqui, ó, a rink. Já sai com cheiro de lavanda. Temos também cheiro de água de corcumento. Cheiro de flores do campo. E chega na cremosa. Fui, moleque!